A importância do rap na minha vida, formação de caráter, ressignificação. Eu vejo que o rap, na minha opinião, é a maior ferramenta socializadora do mundo em relação a tirar pessoas do crime, fazer pessoas voltarem a estudar. Bob, Bob, Bob! Bob 13 é um dos apresentadores da Batalha da Aldeia. Ele nasceu no interior de São Paulo e, em 2016, se mudou para Barueri, onde começou a se encaminhar para o rap. Tinha acabado de casar, estava cheio de dívidas, não conseguia nem sair de casa direito. E foi quando eu conheci o Giovanni, que é meu parceiro, que veio através do meu cunhado, esse contato. E a gente descobriu uma praça próxima ao centro da cidade, chamada Praça dos Estudantes, onde toda terça-feira acontecia uma feira gastronômica. E a praça ali dava muito movimento. Aí eu olhei para o GZ e falei, meu, o que você acha da gente ir naquela praça ali e começar a movimentar? Aí tinha rodinhas que as pessoas já apontavam para a pessoa assim, olha lá, aquilo ali sabe rimar. Aí a gente, opa, vamos lá. O que você acha da gente fazer uma roda de freestyle? O cara, não é batalha não, né? Eu falava, não, não, é uma roda de freestyle. Falar sobre qualquer coisa. Cara, então beleza. Pode colocar seu nome? Pode. Com o tempo, as rodas de freestyle, improvisos sobre determinado assunto, evoluíram para as batalhas, duelos entre MCs, que foram crescendo até formarem a Batalha da Aldeia. Mas o nosso objetivo aqui é fazer as melhores batalhas acontecerem. E eu quero ver quem está animado para a Batalha de Rumba! As batalhas estavam indo muito bem, mas a pandemia afetou o progresso. Estávamos com viagem marcada para o Japão, viagem marcada para Portugal, e uma semana depois tudo foi em vão, assim, sabe? Tudo foi terra abaixo. Nós fomos a primeira batalha a tomar uma atitude em relação à pandemia, sabe? A gente não perdeu muito tempo. Tipo, a pandemia chegou, fechou tudo, ficamos uma semana parados, e uma semana depois a gente já encontrou uma forma de pelo menos fazer à distância as batalhas, sabe? Através do celular, os MCs em suas casas, não eram através de webcam, e isso também tornou algo muito desinteressante para o público, que o público gosta de ver a energia, gosta de ver a troca de olhares, o grito do público. Isso é o que mais motiva as pessoas a assistirem o nosso movimento. Então, tudo isso que trazia alegria para o público foi embora também. Mas a gente, como movimento, a gente não pode parar. As batalhas aconteceram nas redes sociais apenas por áudio durante meses. Após as flexibilizações, os rappers migraram para o estúdio. Nada cê vai perder. Pelo jeito cê não manja de falar de hip hop, do rap faz o freestyle e agora eu tô bolado. É que cê falou que não tem um Jordan no meu pé, porque a sola do meu pé foi o meu boot mais sagrado. Eu acredito que a pandemia, ela brecou o nosso progresso, as visualizações caíram. Era papo de todos os vídeos baterem mais de 100 mil visualizações e tudo ali cair mais de 80%. Os vídeos baterem 5, 10 mil visualizações e ainda não voltamos ao nosso rendimento alto que era de antes, sabe? É só o vídeo mais pesado da tribo que rir, isso é batalha, não sei! Isso é batalha, não sei! A Batalha da Aldeia está considerando voltar às ruas no início de 2022, seguindo as melhores recomendações para a segurança de todos. Eu sou o vídeo mais pesado da tribo que encerrou, isso é batalha, não sei! Isso é batalha, não sei! Não sei! Sous-titrage Société Radio-Canada